O plantão do Jornal da Clube informa. Boa noite, quem visitar Brodowski até a próxima semana poderá conferir as atividades da 38ª semana de Portinari. Alguns pontos da cidade estão servindo de ateliê a céu aberto para artistas vindos de diversas partes do país. Esse ano o grafite está dando um novo tom para as fachadas. Para estimular a criatividade tem até música instrumental. Do outro lado da cidade os trabalhos também chamam a atenção. O muro do cemitério ganhou novas cores e um pouco de arte. Novidade para quem vê e também para os grafiteiros. Esse ano o destaque é o grafite que ganhou espaço e apoio dos organizadores. Uma forma de juntar as mais diferentes maneiras de arte na terra do artista mais famoso da região e um dos mais importantes do país. As atividades vão até o dia 22 e acontecem em diversos pontos da cidade. Durante os intervalos da programação a gente volta com mais informações em nosso plantão ou na primeira edição do Jornal da Clube de segunda-feira que começa ao meio de meia, logo após o programa Jogo Aberto. O plantão do Jornal da Clube informou.